A economia aquecida e falta de mão de obra qualificada tornam o Brasil destino preferido de executivos estrangeiros que chegam aqui fugindo da crise global. O número de imigrantes bateu recorde no primeiro semestre com quase 33 mil vistos concedidos até junho. Além disso, a remuneração de profissionais de alta gerência no país tem superado o de mercados como Nova York, Paris e Xangai. As empresas brasileiras já pagam salários e bônus 22% maiores que as companhias estrangeiras afetadas pela crise financeira. Em regiões como Faria Lima, Berrine e Apaulista, é comum encontrar mesas em restaurantes e cafés onde as conversas são geralmente em inglês, francês ou alemão. Competência é a palavra-chave no entendimento de Alfredo Assunção, um dos únicos brasileiros na lista dos 100 recrutadores mais influentes do mundo. O Brasil é uma espécie de bola da vez. É muito mais interessante você, há de convir comigo, que é mais interessante vir trabalhar no Brasil, que tem uma estabilidade política. Tem, por mais que você tenha um escândalo aqui, outro ali, nós estamos construindo uma democracia sensacional, essa que é a verdade. Nós temos um povo bom, nós não somos guerreiros, nós não temos negócio de terrorismo, não temos nada disso. Veja, nós aceitamos todas as religiões aqui. Então, isso é muito mais gostoso de trabalhar aqui do que lá fora. Então, é isso que nós temos. Então, veja, executivo chega ao Brasil quando tem competência e falta competência aqui. E tem executivo Brasil que vai para fora quando falta competência lá fora. Então, veja, você tem um negócio chamado competência hoje que move a economia mundial. E esses executivos se movimentam. O grande executivo hoje é aquele que tem a mala pronta, que está pronto para se mudar e está feito a enfrentar qualquer ambiente. E apesar do bom momento, o ministro da Secretaria dos Assuntos Estratégicos reconhece que o país precisa urgentemente de uma política imigratória. Falando a Leandro Andrade, Moreira Franco afirma ser preciso agilizar o acesso de estrangeiros em áreas onde o Brasil tem carência profissional. O que se vê é que nós não temos uma política migratória. Nós não conversamos com outras alternativas de outros países em função das nossas necessidades. Nós não estimulamos determinadas profissões a virem para cá. Nós não criamos dificuldade para determinadas profissões virem para cá, porque nós aqui já temos. Ou seja, não há política. Então, nós precisamos definir esta política. E dentro dela, nós vamos criar processos, procedimentos que efetivamente tornem a gestão desse problema mais eficaz. O empregador que decide trazer um trabalhador para o país sabe que além do grande investimento, terá que ter muita paciência. O advogado trabalhista Danilo Pereira explica que obter um visto de trabalho permanente no Brasil é um processo complexo e altamente burocrático. O que a gente tem visto, em média, levando em conta que tem subido bastante a demanda nos últimos tempos dessas requisições, o que a gente tem visto é que o empregador, a empresa que busca trazer alguém de fora, deve estar preparada para enfrentar, antes de contar com esse funcionário, alguma coisa em torno de 4 a 6 meses, no mínimo, de burocracia, até ele conseguir, exatamente, conseguir a autorização para fazer essa contratação. O especialista no recrutamento de autos executivos destaca ser fundamental que o estrangeiro conheça o português se quiser disputar uma vaga aqui no país. Para Angélica Viegand, mesmo as empresas dispostas a fazer grandes investimentos, não abrem mão desse requisito. As empresas estão abertas, ninguém põe restrições. No entanto, existem algumas barreiras naturais que têm que ser levadas em conta. Aí eu digo questões básicas desde um idioma. Então, não adianta um executivo vir de fora falando espanhol. O Brasil é Brasil, fala-se português e o inglês, embora seja divulgado, seja bem falado, ainda é muito pouco no Brasil. Portanto, começa por aí. Depois, questões culturais. E, evidentemente, o mais importante também é a questão de vistos de trabalho. Os processos de vistos são lentos, morosos e custosos. Os saltos na remuneração dos executivos, no entanto, devem ser vistos como preocupação no médio prazo. Isso porque a guerra por talentos, ela tende a diminuir com maior flexibilidade para as multinacionais contratarem os profissionais estrangeiros.